MÚSICA Aleluia, Deus! Pois eles recebem força Que só se encontram ali E os que procuram chegar Ao teu regaço, ó Sião Livres serão de pecar E de toda tentação Se eu confiarei Por essas terras de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Diz a Sagrada Escritura Que são formosos dos pés Daquele que boas novas Leva para os fiéis E é tão belo é falar Dessa grandeza aqui Que não será o gozar A graça que existe ali Se eu confiarei Por essas terras de além E lá terminarei E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor A qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele eu não posso viver Aleluia, glória a Deus A igreja pode escolher o que dá Pra gente louvar Amém Legenda Adriana Zanotto